O adversário nem era tão forte, mesmo assim a seleção não saiu do empate. Mas bola pra frente, bola pro gol. Nossa camisa é a única que esteve em todas as copas. Vamos fazer valer nossa força e ir com tudo pra cima da Celeste. Terça, depois de terra e paixão. 10 para as 9 da noite, Brasil e Uruguai, um dos maiores clássicos da América e do mundo, entra em canto. É clima de eliminatórias, futebol na Globo. Aqui é emoção.